Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresento uma multiplicação. 35 vezes 64. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora a minha explicação. Vamos lá! Eu vou começar por aqui. 5 vezes 4. Quanto é 5 vezes 4, hein? Olhe para a tabuada, veja que 5 vezes 4 é igual a 20. Eu deixo o zero do 20 aqui e o 2 vem para cá. 5 vezes 4 é igual a 20. Em seguida, eu faço aqui. 5 vezes 6. Quanto é 5 vezes 6, hein? Olhando para a tabuada, você vê que 5 vezes 6 é 30. 30 mais 2 é 32, professor. Ótimo! Escrevo bem aqui. Terminei com 5 agora. Eu coloco um zero bem aqui e vou começar a brincadeira com 3. Quanto é 3 vezes 4, hein? 3 vezes 4, professor. Estou vendo que é 12. Ótimo! Já que 3 vezes 4 é 12, eu deixo 2 do 12 aqui e 1 do 12 sobe para cá. Beleza! Em seguida, eu faço 3 vezes 6. 3 vezes 6, você está vendo, é igual a 18. 18 mais esse 1 que veio para cá é igual a 19, professor. Ótimo! Aqui está! Em seguida, é só fazer uma simples adição. Acompanhe! 0 mais 0 é 0. 2 mais 2 é 4. Como 3 mais 9 é o mesmo que 9 mais 3 é 12. Eu deixo 2 do 12 aqui e o 1 vem para cá. 1 mais 1 é 2. Nosso resultado é 2.240. Por exemplo, se você imaginar 35 caminhões e em cada caminhão 64 caixas, no total você vai ter 2.240 caixas. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar praticando, realize essa multiplicação. Ela vai aparecer em breve aqui no nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri